Fala gente, muito boa tarde, eu sou o Pedro da Partiu Arraial, tô aqui meu brother, minha amiga, tô aqui em Arraial do Cabo, galera, hoje a gente vai lá na Praia Brava, vamos fazer uma trilha, começando aqui pela Praia dos Anjos, que é o percurso que a gente costuma fazer, e a gente vai retornar pela Praia Grande, finalizando na Orla da Praia Grande, a gente vai lá no Orla 33, vamos almoçar um churrasco maneiro lá, uma novidade legal também, que lá no Orla 33 está com um prato executivo, então a gente não precisa comer aquilo tudo de carne, rodízio de carne, quer comer só um prato executivo, pedir só uma porção específica pra você, de churrasco, mas quer comer churrasco, né, uma linguiçinha, uma carninha, aquela gordurinha mal passada, quem gosta, eu gosto pra caramba, aquela gordurinha pingando na carne, ou então um franguinho maneiro, que eles tem um frango top lá, com frango no alho, que é gostoso pra caramba, danado, quer comer aquele pratinho ali, simples, mas com churrasco, lá também tem prato executivo, churrasco, beleza? Ou rodízio, ou prato executivo, fica à vontade, então a gente vai terminar lá, tô morrendo de fome, são quase uma hora duas horas da tarde, uma hora não, deixa eu ver aqui, são uma, uma e quarenta e cinco, parceiro, duas horas da tarde, eu só almoço e cinco, né, então eu vou almoçar cedo, vou almoçar no lucro, eu tô aqui aonde? Na frente, aqui na Praia dos Anjos, na frente da casa do Lúcio, do Lúcio Rubio, ó, ele tá aqui me aguardando já, deixa eu ver se ele tá chegando aí, aqui ó, o Lúcio ele pode remar, ó, aí ó, tem stand-up, tem a parada toda, vamos procurar o Lúcio aqui, peraí, Lúcio, Lúcio também faz stand-up, ó, stand-up, né, da Infinity, ó, Lúcio se amarra nessa parada, Cadê ele, vamos procurar ele aqui, peraí Olha aí, Lúcio aí, ó, fala aí, Lúcio, fala aí, não, você tá demorando pra caramba, pô, mostra a vista da galera aí, ó, dá pra ter vista aí, não dá pra ver? Olha aí, Lúcio Rubio, galera, ó, sacadinha maneira, sacadinha maneira, né, tem várias pranchas, várias paradas, e lá é a Praia dos Anjos, ó, tá ruim o Lúcio de vista, hein, tá ruim de vista, hein, tá ruim de vista você, tá top, galera Partiu então, Praia Brava? Vamos nessa, partiu então, galera, vamos nessa Bom, galera, chegamos aí na Praia dos Anjos, ó, estamos subindo agora essa escadaria aí, Braba, a galera que já fez a trilha com a gente sabe que... Esse aqui é o carro que dá pra pegar, né, é, esse aqui é o carro Galera, toda vez que eu passo aqui, tá velho, mas era isso, toda vez que eu passo aqui eu falo com o Lúcio, desse gurgel aqui, galera, o pessoal brasileiro aí sabe, né, das antigas A ideia era o quê? Era tirar o teto dele, né, porque ele é fibra, né, o gel fibra, cortar ele no teto e deixar ele todo abertão Só que... E fazer o passeio com a gente E fazer o passeio com a gente, né, cara, e fazer um, dar um passeio top, fazer uma modificação irada no carro, pro carro ficar bem, estilo praiano e tal Só que... eu não sei, vai ser muito gasto, né, não sei se a galera que tá vendo o vídeo aí, se tem alguém da mecânica aí, a galera que trabalha com fibra, você conhece Pode dar uma dica Porque a gente tem um bug, né, só que... eu queria fazer uma parada diferente, né, pegar um carro diferente Não sei, é toda vez que eu passo por esse carro que eu vejo ele aí parado A gente fala isso, né, toda vez que a gente tá aqui a gente fala sobre esse carro Não especificamente esse carro, né, mas a ideia desse modelo, né, desse modelo gurgel aí Ia ficar maneiro, ia ficar diferentão, né Mas tem que ter paciência pra trabalhar no carro Vamos nessa Subindo aí Vamos lá Pra galera que ainda não acompanhou A prefeitura terminou de fazer a obra aqui na escada Aquela escadaria toda de pedra que tava caindo, quebrando Tinha uma parte que tinha que subir Eu acho que eu nunca filmei esse pedaço porque era realmente muito difícil pra subir Então eu não filmava pra não afastar a galera, pra não assustar o pessoal É, eu acho que eu não filmava não A prefeitura terminou a obra aqui, ó A gente saiu hoje Aí, vista maneiro É Quase ninguém saiu porque hoje tava com a iminência de cancelar, né Aí a marinha ia fazer uma medição Fez as nove e liberou E ia medir de novo onze Aí muita gente jogou a saída pra dez horas, dez e meia Tentou antecipar o máximo Porque se a marinha medisse as onze E cancelasse, já era Aí o que a maioria fez? Antecipou a saída, né Antecipa, joga pra dez horas, dez e meia E já tá no mar O que a marinha faz sempre a medição Baseada na projeção de crescimento do vento Se ela mediu onze O passeio dura quatro horas E ela fala, bom É, onze, meio-dia, uma, duas Duas horas o vento vai aumentar Muito forte Então ela fala, a partir das onze ninguém pode sair Entendeu? Porque você vai pegar aquele vento forte no mar Agora Você saiu dez horas Dez e meia A projeção do vento chegar Às duas Você já vai estar retornando nesse período Né, a probabilidade de você pegar o vento lá no mar é muito pequena Você vai estar, no máximo Chegando na praia do forno, né Finalizando o passeio Então Risco zero Aí a marinha Libera a galera Mas se ela fizer uma projeção aí De chegar O vento daqui Uma hora, meio-dia E a galera estiver no mar Aí ela manda a galera voltar Ó, tem que voltar Entendeu? Já aconteceu várias vezes, né E o pessoal fica a pé da vida Com o pessoal do barco Os clientes ficam chateados com o pessoal do barco Mas Não precisa ficar chateado, não Porque a culpa não é nossa É a marinha que faz isso tudo pra Segurança da galera, né É segurança Tudo em prol da segurança Show Bom, essa escada aqui, ó Ficou pronto A gente subiu isso daqui Pô, um desespero danado Era um morro Pô, era terrível subir aqui Só Jesus E aí, Lúcio? A vista aqui é maneira também, né A vista da cidade é É linda A água tá bonita A gente vai começar aqui Por esse lado E vai terminar Lá na Praia Grande Vamos sair lá na Praia Grande Lá na Orla E vamos almoçar lá também, né, mano Vamos almoçar? Pô, tô com Dá uma arregaçada lá Aquela carne lá Carne mal passada, mano Gente, tô morrendo aqui Eu vou filmar essa subida toda Só pra vocês verem como é que é Jesus Chegando E a galera que fez esse degrau aqui Fez o degrau inclinado pra baixo Resumindo, não tem mãe quem fez isso O cara é Filhote chocadeira mesmo Aí você já não consegue nem ter descanso Na hora que você para no degrau Porque ele tá inclinado pra baixo Você tem que se forçar pra cima ainda Tanto que você cai Meu Deus Bom, a gente chegou aqui Esse caminho aqui a gente vai para as prainhas do Pontal Passa a Jesus na causa Vamos nessa Aí, ó Voltou Show de bola Abriu real, hein Seguindo aí a trilha Galera, tô filmando a trilha toda Aí, Lúcio Tô filmando pra galera Pra galera poder ver realmente como que é a trilha Tem alguns que falam Ah, pô, você não filma tudo Eu não sei como é que é a trilha e tal Então eu vou mostrar tudo pra vocês, ó Chegou aqui Tem a nossa primeira parada aqui, ó Primeira vista Que já é pan Top, né, Lúcio? Já Já dá pra pagar já Daqui a gente podia até voltar, né E tava tudo certo, né Acaba aqui a trilha Pô, já tá tudo certo, irmão Olha que vista linda Aí daqui você vê a raial Coisa maravilhosa, ó Arraial do Cabo aí Top Cidade linda E daqui a gente segue pra Praia Bravo Aí quem quer fazer foto Quem quer fazer vídeo Que faz aqui Eu vou até filmar aqui um pouquinho Pra galera do Lá tão foda Do Insta Filma pra galera do Insta aí, ó Aí galera do Instagram Ó, tô filmando pro YouTube, hein Ó Uou Toma aqui, ó Vista topzera Vamos nessa Conteúdo novo hoje pro YouTube E o dia tá lindo Partiu então Todo mundo aí boladão E eu tô comendo E eu tô comendo sinuzite ainda brava Se tiver algum médico aí, ó Tem alguém que é enfermeiro Que é médico Dá uma dica aí, pelo amor de Deus Passei uma crise brava Terça-feira Hoje é sábado, né Passei uma crise brava Sexta-feira Negócio do Sinuzite Ó, sofri Bom galera, tô filmando tudo pra vocês aí Como vocês viram Eu falei que eu vou mostrar tudo mesmo Então eu vou mostrar pra vocês Na real pra vocês A gente vai andando aí, ó Tem umas partes de mato Muita coisa a gente já cortou Ih, caramba Caiu pra caramba aqui, hein Tá inclinando Aqui o mato tá ficando grande Aí vai inclinando Tem que cortar já isso Passar pra galera da Esquitaria e do Ambiente A galera da Esquitaria também tá fazendo um trabalho maneiro pra caramba Dando suporte aí na Na limpeza das trilhas Esquitura também de arraial Dando suporte maneiro Esquitada de turismo também tá Fazendo um trabalho muito legal O Chuchu Fazendo um trabalho muito maneiro Tá devolvendo aí a A cara de arraial Que eu sei que a galera de fora gosta Mas arraial tem uma cara Arraial tem Tem Um ritmo, né E o ritmo de arraial é do cabista E arraial tá voltando a ter essa cara, sabe De cidade de interior Só que Com aquela pegada de cidade turística Entendeu? Que é o que todo mundo gosta Chegar em arraial e se sentir acolhido Porque cidade interior tem isso Você tá em arraial E aí você, pô Não sabe aonde ir Não sabe o que fazer Um monte de gente Aquela loucura danada Você fala Caramba, eu queria vir pra cidade interior Achando que tava Mais tranquilo Só que É uma confusão danada Ninguém fala com você Ninguém te dá informação Porque ninguém tá preparado E cidade Como a Real do Cabo Precisa, né É É, só quer vender Não, então assim Eu acho que Fazendo legal isso A galera tá Tá dando esse Esse suporte de treinamento De De falar Pros Pros moradores mesmo, né Informação Pra gente poder estar preparado Pra Ajudar você Porque não sou eu que trabalho com turismo Tem minha família também, por exemplo Minha mãe Tem que estar sabendo Como falar com o cliente Com as pessoas E educar as pessoas Pra que elas não façam besteira Aqui na cidade Porque as pessoas não sabem Por exemplo Você não sabia Talvez que alimentar gaivota Seja crime Mas se você for parar pra pensar Alimentar um animal selvagem É errado Só que a gente faz por quê? Como já fiz também Alimentar gaivota Na pandemia Eu tenho uma foto Linda No pôr do sol Me alimentando gaivota Assim, na pandemia A foto ficou linda Feita pelo Gabriel Fotógrafo top também Meu parceiro A foto ficou linda Eu fiz Depois você vai e explica Não dá de porro Pô, não pode fazer essa merda aí não, rapaz Não, calma aí, cara Não é assim Boa tarde, bom dia Tudo bem? Pessoal, a foto fica linda Mas não dá Prejudica a ave Fica com pressão alta Fica com diabetes As gaivotas em arraio Estavam com diabetes Não é noção disso? Piada, né? Mas não é não As gaivotas mudaram O comportamento natural Começaram a atrapalhar a pesca Olha isso, que loucura Começaram a atrapalhar a vida do pescador Então assim, gerou um monte de problemas Por causa de uma foto simples Então quando a gente fala tudo isso Explica A pessoa na mesma hora para E as fotos que ela fez Ela apaga Porque é uma sensação assim De culpa Que não é esporro Não é lei Não é multa Que vai fazer É um senso mesmo Isso tem que ser explicado Entendeu? Então eu acho muito legal Não tô Pagando pau aqui pra prefeitura não Mas é Eles estão fazendo um trabalho muito legal O secretário de turismo também Show de bola? Vamos nessa Gringo, você tá indo pra onde? Vamos lá, né? Porra, gringo Você tá fazendo merda aí, gringo É por aqui, gringo Bora Ajuda a galera aí, gringo Vambora Vamos nessa, porra Vamos Fovô Ó Estamos chegando aqui, ó Olha esse barulhinho gostoso, ó Barulhinho de praia Barulhinho de mar Olha quem tá lá Olha A Braba A Braba A linda Aquela safada Praia Brava Ela é uma safadona Ela faz tudo com a gente, ó Ela joga onda na nossa cara Ela pode Porque ela é linda A galera me pergunta Qual é a praia que eu mais gosto Eu falo, cara Eu tenho muitas Mas tem no coração essa praia aqui Eu tenho no coração, cara É igual a Arubinha Ah, você vai ver a Arubinha Mano, pra mim a Arubinha é o melhor lugar do mundo, velho Que lugar é muito gostoso Chega lá, você não encontra ninguém Quando você chega lá Você encontra um monte de gente Tudo bem Aí você até entende Mas quando você chega lá em Arubinha E você não acha ninguém em Arubinha Meu irmão Minha amiga É o melhor lugar do mundo Só você e Deus ali Olhando pra natureza Contemplando Ó, vou fazer um vídeo agora pro Instagram aqui, ó Fala, galera, Instagram Fala, galera, Instagram Chegamos Praia Brava Ó A praia tá meio que Desaparecendo aos poucos ali, mas Acho que esse é o limite da maré Depois ela recua Vai recuando A maré tá pra descer Top, né? Chegamos, hein? Chegamos na trilha É isso aí, galera Galera do YouTube Continua comigo aqui Não chego lá Não chego muito doido lá Agora Tá linda a praia, né, cara? Essa praia é maravilhosa E eu vou descer E vou chegar lá embaixo Pra Brava é muito forte Teve um evento de surf aqui esses dias Você viu, Lúcio? Teve um evento maneirazço aqui Um evento de surf É... De bodyboard, né? Pô, foi patrocinado aí pela Ripkull e tal Um evento maneiro Até deu uma limpada nos matos aqui também Na trilha Limpou tudo aqui Só que o mato cresce muito rápido Olha só A velocidade que o mato cresce Cresce muito rápido Eles limparam a trilha toda Fizeram a limpeza maneira aqui Só que cresceu Olha lá, caraca Cresceu muito rápido Olha lá pra baixo Muito rápido, né? Isso é muito rápido Aonde? Caraca, tá muito na onda Aqui na frente Aqui Ó Gigante, mano Legal Ó aqui, né? Não chegou lá embaixo A gente filma até ali Pra galera já ver como é que é a... Né? A trilha da Praia Brava Pra você ver qual é a praia Aí eu mostro na sequência aqui pra galera Umas fotos que a gente já fez na Praia Brava Vou botar na sequência pra vocês verem umas fotos aí Quando chegar mais ali embaixo Eu vou colocar E aí Depois a gente mostra A gente continuando Dali Até a Praia Grande A gente finaliza na Praia Grande Porque senão o vídeo vai ficar longo pra caramba A gente chegar na Praia Brava Depois a gente Ir pra Praia Grande almoçar O vídeo vai ficar comprido Só até ali embaixo A gente mostra A praia ali numa vista maneira E depois a gente segue pra Praia Grande Porque esse roteiro a gente faz Quando é por do sol Né? Que a gente vem ver o por do sol na Praia Brava Pra quem não sabe O por do sol na Praia Brava é lindo Topzera E na hora de voltar A gente não volta pra aquele local ali não A gente volta lá pela Ola A gente volta lá em direção à Praia Grande Entendeu? Fica mais fácil Pra gente retornar O caminho fica mais limpo, né? Pra voltar à noite Mas com mais segurança Show de bola? E é isso Galera Olha só outra coisa também Nós não somos só uma página de dicas não, tá? A gente dá dicas A gente fala um monte de coisa maneira aí Seu local pra almoçar e tudo Mas a gente vende passeios Então passeios de barco Bugre, quadriciclo Irmão, o que você quiser O sol não vem de droga, né? Mas o que você quiser comprar com a gente Tudo Os bonés da parte do Arraial Camisa Chegando um boné novo aí Um boné azul Um boné caramelo lindo Que chegou Também tem as camisas azuis também Camisa cinza Camisa goiaba O que você quiser Tem tudo Show de bola? E nosso telefone também Tá toda a descrição lá Tudo na descrição É só você olhar lá embaixo Na descrição do vídeo Que tem todos os nossos contatos lá Show? Continuando aí então Praia brava Melhor praia do Brasil aí Segundo alguém A praia é maneira A praia é maneiraça Eu gosto muito Mas ela é o refúgio Da galera do surf mesmo Ela é o reduto Da galera do surf legal Tem a galera na água lá Tem a galera na água, mané Que maneiro Tem gente na praia Tem gente na praia Tem gente na praia Então Eu acho que não Porque A maré tá subindo A maré tá descendo Quer dizer A maré Ela tá no limite Já vou até olhar Quando chegar lá embaixo Vou olhar Vou olhar de novo O Google Pra ver Sobre a maré Mas o que tudo indica A maré vai começar a descer daqui a pouquinho Ela vai até lá E depois ela desce Aí mais uma noite Ela tá lá embaixo Mas o perigoso Da praia brava é isso aqui A menina foi andando até lá embaixo Tá vendo Onde tá aquele casal lá Ela foi andando até lá embaixo E a maré tava onde? No joelho dela Abaixo do joelho Olha onde o casal tá agora O casal tá Nem bota mais o pé no chão Porque a maré vem com força Entendeu? Por isso que a praia é brava Olha lá Ela tá até cobrindo o casal Por isso que o nome da praia é Praia Brava Porque ela seca Quando ela seca Não digo como agora Ela seca, 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 seca Vai até lá embaixo Aí você vai andando atrás da água Vai, 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 vai andando Vai andando, afasta um monte De repente do nada Vem duas, três ondas Vão até lá em cima E aí aonde dava pé Não dá mais E aí, meu camarada Minha amiga Já era Aí a maré vem com força Você não consegue Botar o pé no chão Não se segura A maré recolhe Quando ela suga Ela volta com força Aí dali, ó Tem um Uma maré aqui Uma correnteza Que fica circulando aqui, ó Que fica rodando aqui, ó Aí você vem Volta Vem e volta O tempo todo Aí no desespero Começa a bater Muito braço pra nadar E tal Aí morre afogado Entendeu? É o que a maioria Quando entra nesse Nesse engodo aí Faz Que é nadar contra a maré Correnteza aí Já era Infelizmente Nosso casal ali Saiu em segurança Graças a Deus Foi de bola? Vai ali a praia brava Galera, a gente continuaria descendo Mas não vamos descendo a última Vamos lá pra Orla Mas a gente continuaria descendo Pela escada E ir lá embaixo Aí ali, mais à frente É um local Onde eu costumo sempre falar Pra galera Que é sempre bom ir Mas ir com guia, entendeu? Pode ir com a gente Pode ir com outra empresa Não tem problema não Mas vai com guia Porque o local ali É bem chatinho pra passar Complicado Tem um local ali Que é pra passar também Que acha que dá pra passar É mais perigoso Não é tão legal Então toda vez que for vir Venha com guia Tá bom? Vinha local Um guia local de preferência Tem vários aí Muito legais pra Atender vocês Tá bom? Show de bola? Vamos lá, Lutz Vamos subir? Vamos fazer o retorno então Aí lá em cima Eu mostro a vocês O caminho que a gente faria Descendo ali Tchau Isso Vamos pra lá agora A gente veio daqui E aí Aqui é a Praia Brava A gente tava lá embaixo A gente segue pra Praia Grande Eu fiz isso aqui Pelo menos desde o mês Mas eu esqueço Você esquece Eu falo pra galera isso Que muita gente já veio aqui Às vezes quer retornar Quer voltar Tem que vir com uma pessoa que sabe Tem que vir porque Ah, você vai se perder Vai entrar no mato Vai ter lobisomem Mula sem cabeça Não Não, não sei não Mas você vai ficar se perdendo Uma hora pra Teve uma moça que tentou vir sozinha Veio, entrou aqui Entrou ali Não, morreu não Sacanagem Morreu Sacanagem Não teve não Aí ela Se perdeu várias vezes Entrou em vários lugares errados Não saiu em lugar nenhum Foi ficando nervosa E aí que é o perigo Você tá ficando nervoso Tá ficando nervosa E aí, parceiro Dá ruim Entendeu? E aí A gente Sempre fala pra galera Vamos Vamos vir sempre com guia Pra conhecer o lugar Se já conhece Se garante Ótimo Se não Pô Vem com guia, né Pra você não se perder Pra você Poupar tempo E o pôr do sol Ali é maravilhoso Cara Quem já teve oportunidade De vir no pôr do sol Pra cá Praia Brava Sabe do que eu tô falando O lugar é lindo Aqui Se você galera viu aí No outro vídeo Que eu postei A gente tá fazendo Uma brincadeira maneira Vou falar isso lá na frente de novo A gente tá Andando pela rua E procurando seguidores Quer fazer um hoje A gente pode chegar lá na Praia Grande agora Na hora da praia E perguntar a galera Se eu encontrar alguém Seguindo a gente lá na página Eu vou dar passeio de barco Amanhã de graça Vou falar com a galera ali Se eu encontrar Mas o que acontece Que a galera tá me parando na rua Tava lanchando ontem A galera me parou Oi Eu te sigo aqui Foi mostrar o telefone Ganhei Ganhou o que? Né? Obviamente Não, ganhou o passeio Você falou Não, não fala isso Falei se eu parar você Não Você falou Se você encontrasse seguidores Falei isso Se eu procurando Eu encontrasse você Eu paro e te pergunto Mas eu tenho que parar você Ah, se não vale Falei Poxa, claro que vale Tem que valer, né? Porque você não sabe Quando você vai me encontrar Tem que estar preparado E eu ainda sou legal Eu ainda aviso ainda, hein? Tem muita gente que nem avisa Se essa brincadeira nem avisa Então Fica valendo aí, beleza? Se você For parado, parada Comece a seguir agora Às vezes você já segue no YouTube Beleza Fala, galera Às vezes você já segue no YouTube, cara Se você já seguir no YouTube Show de bola Vale também, né, Lúcio? Claro Mas se você segue no Instagram No YouTube Tá preparado Tá vendo tudo aí? Tá preparado? Cara Você vai ganhar com certeza, pô Show? Pô, passeio de barco de graça Pô, passeio de barco de graça, cara Tô, tu, a tu Tô, tu Melhor aí, hein? Bravo, tu Bravo, tu Bravo, tu Bravo, tu Bravo, tu Bravo, tu Cara, é o Dudu 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 é muito doido, galera A galera conhece o Dudu aí, né? Dudu já fez vários vídeos com a gente Dudu, Gabriel Galera top A gente tá agora nessa pegada nova aí pro YouTube Tô tentando montar equipe, né, cara? Pra você que não sabe Fala algumas vezes Pô, vídeo pro YouTube é muito É muito Trabalhoso, né? Muito trabalhoso Pô, fazer edição Que eu tô ali é muito trabalhoso, cara Você não tá triste, olha não Dá não Brincadeira É muito E os vídeos que eu faço aqui são longos, né? São vídeos longos pra caramba Aqui, galera, ó Pergunta aí O que acha? O que a galera acha? Melhor 10 minutinhos, 15 minutinhos É mesmo Se você acompanhou até agora aqui Você tá Tá gostando do vídeo, né? Se você tá vendo isso aí Que eu tô falando agora Eu vou te perguntar Você prefere um vídeo? É, comenta lá embaixo lá Você prefere um vídeo mais curto? Pedro, um vídeo mais curtinho Mais objetivo e melhor Do que um vídeo tão longo quanto esse Um resumo, é Um resumo, é De repente num vídeo tão grande assim Mas tem galera que gosta Tem galera que não gosta Eu queria saber a opinião de vocês aí Beleza? Bom, vamos lá É Isso aqui é a arueira A arueira é um condimento aí Pra culinária, né? Dizem, né? Dizem que na Europa isso aí é muito caro Ou que dizem? Eu realmente não sei Parece que havia uma lei Não sei também se existe essa lei ainda Pra proteção dessa árvore Também, como eu falei, dizem Procurei na internet uma vez Não achei nada sobre isso Que tinha uma lei pra proteger a arueira e tal Nunca achei nada sobre isso Mas Essa casa é bonita, né? Bonita essa aqui, ó Aqui da frente Muito linda Eu não sei se é ali Eu acho que é nada É de mare Não é a mesma casa É a mesma Achei que não fosse não É a mesma casa É, poxa Que linda, cara Linda, né? Olha só Um talzão bonito, gostoso E ali dá Isso aí Mira da atenção, olha aqui Se a gente entra com o carro ali Olha que delícia Pô, que linda casa, cara Já falou, Juada Pô, bebeco Mas que linda Essa aqui também, ó Eu acho que essa aqui não é a mesma casa, não Eu acho que sim Não, né? É outra casa É outra A casa também é grande pra caramba Olha só o tamanho Gigante Essa aqui tá meio abandonada Pô, que linda, né? Meu cara, bonita essa casinha aqui da frente, ó Essa aqui é de uma família amiga nossa Lá aqui do Arraial Quer dizer, eles não são do Arraial, não São lá de Minas Mas eles vieram morar aqui tem uns anos já Na verdade, a Rosalie Ela é de Arraial Família dela, isso aí O marido dela faleceu Ele era arquiteto E ele que projetou a casa toda Pô, essa casa aqui é linda, cara Ela é bem fofinha, sabe? Olha aí, a vista aqui É, a vista linda, né? Ele fez a casa toda pensando nisso Na vista e tudo, ó Muito legal Mas é muito fofinha Uma gracinha mesmo Acho ela muito maneira Deixa ela faltinha essa casa aí Ela, de vez em quando, bota pra alugar É mesmo? É É a Thalita Eu acho, se não me engano, ela é a secretária de obras Aqui da cidade de Arraial do Cabo agora Ela é engenheira Você viu, ela é fera também Mas ela também era muito boa Uma gracinha, ó Se eu souber o telefone dela Eu vou deixar o contato pra vocês Pô, era uma casinha linda Toda bem Bem dividida Era bem legal Maneiro, né? Aqui na frente fica a pousada A vista turquesa A vista é muito bonita também Foi? Vou continuar então Partiu Continuemos Galera, aí os franceses ali na frente, ó E os franceses E aqui atrás A famosa Nem tanto Ex-casa, talvez Dizem As fofocas aí Do Cazuza, né? Do Cazuza Dizem que essa casa aí foi do Cazuza Família do Cazuza Eu vi um vídeo Eu também vi esse vídeo aí De um cara Que nem daqui do Cabo é Falando, ah, porque é do Cazuza Mas no final ele falou Que não se tem notícia Não se sabe Mas dizem, né? Acho que uma galera fala Que tem casa aqui da Ana Maria Braga Não sei o que E não era nada daquilo Que o Minotouro Tem uma casa ali também Mentira Minotouro uma vez Veio pra cá Minotauro, Minotouro Sei lá o nome do Qual que era Ele é amigo do Juan Né? Qual? É, aí ele passeou Aí ele fez um Que o Juan gosta muito De fazer kite surf também Se você não conhece aí o Juan Conheça aí É Embarcação Don Juan É aquele dos cachorros Além de ser Um amigo De infância Ele tem um trabalho Muito bacana, cara De arraial Muito legal mesmo Eu faço o maior prazer em divulgar E aí o Juan gosta muito De fazer kite surf, né? A galera que acompanha o Juan No Instagram aí Sabe que ele Ele é fissurado Viciado em kite Tá sempre lá em Arubinha Eu sempre esbarro com ele lá também E aí o Minotouro Minotauro Veio pra cá E andou de kite com ele Ali nas prainhas do Pontal Acho que foi em Arubinha também Não sei Mas aí a galera Viu esses vídeos aí E o Juan postou E Não, porque o Minotouro Tem uma casa aqui em Arraial E tal Tem casa Porra, né? Ele veio só uma vez aqui Tem uma vez aqui Andar de kite surf Com o Juan E aí é isso A galera mente, né? Fala que é Ana Maria tem casa aqui Não sei o que Mas nada disso Aí eu não sei Se é verdade Da casa do Cazuzo Aquela casa Aquela construção abandonada Lá em cima Dizem que A verdade é que Ninguém fala Que é ou não Porque tentaram Ver a veracidade Da notícia Mas ninguém desmentiu Entendeu? Eles não acharam Ninguém que pudesse confirmar Mas as poucas pessoas Que parecem que Responderam as perguntas Não desmentiram O fato Ficaram em silêncio Então ficou aquela dúvida No ar, né? Será que é a mesma dele? Bom À frente ali A ilha dos franceses Já falei algumas vezes Sobre aquelas duas ilhas Ali na frente Existe uma embarcação Naufragada ali Chamada Dona Paula Ela afundou Passando entre as duas ilhas Entre as duas ilhas Tem umas pontas de pedra Assim pra fora E a embarcação Infelizmente Acabou se chocando Contra as rochas Ali não viu E foi ao fundo E aí Ela ficou lá Como naufrágio A galera mergulha ali Faz pontos de mergulho É um ponto bem maneiro Assim Quando tá com o mar Tranquilo, né? É um ponto legal pra caramba É ela que tem Cursos de naufrágio Que gosta de mergulhar Naufrágio É bem topzera Show de bola? Vamos seguindo então A gente vai em direção A Orla da Praia Grande Tá com fome já, gringo? Tô Tá com fome? O gringo tá com fome, hein? Prepara aí o rango aí Porque o gringo vai Vai comer até as mãos agora, hein? Hein, gringo? Vai arregaçar Eu também tô com um pouquinho de fome Eu geralmente almoço muito tarde, né? Eu falei com o Lúcio Falei, cara Não tô com fome ainda não Mas tá começando a Bater uma fome Eu falei No final da trilha, né? Não, Lúcio? A gente falou No final da trilha Eu vou ter Um pouquinho de fome Porque é o hábito, né? Eu saio de manhã de casa E só volto de tarde Quatro e meia, cinco horas A hora que eu tô almoçando Então O corpo parece que até costuma, né? Aí vai batendo a fome Mais nesse horário Mas é isso Cara A impressão minha Ou esse mato tá bem verde? Qual esse? Esse aqui, ó No meio aqui Tá bem verdinho Então é A porra do meu óculos Não, não Tá bem verdinho Tá bem verdinho mesmo Tem umas folhas que estão mais Mais verdes do que outras Tá tipo flua, né? É, tá bem verdinho Assim A grama específica Desse aqui, ó Desse ponto aqui Tá bem verde Bem vivo Parece que foi pintado, né? É porque eu vi na televisão Esse dia um Um cara mostrando Você pode pegar e pintar, né? Se a grama tá seca Você vai e joga uma tinta verde E pinta E pô, parece que a grama É real Parece que tá filmando mesmo Tá, tá verdinho mesmo É isso aí Vamos nessa Deixa eu olhar pra trás Que de vez em quando Pra ver se não tem Um retardado Vindo aqui atrás de mim Vamos lá Deixa eu passar aí Pra gente poder Seguir É isso aí, ó Vamos nessa A caminhada é maneira, ó Ela que gosta de caminhar A caminhada é boa A gente sai da Tem muito aqui também, ó Propriedade particular Tem muitos terrenos aqui Que tão sendo vendidos Fazendo casas A verdade mesmo A verdade mesmo Eu gosto de falar Muita coisa assim É... Pra não criar muita polêmica, né? Mas a verdade mesmo É que o... O Pontal da Atalaia Como esse morro Todo lindo E verde Oi? Lá... As ilhas, né? As ilhas francesas Esse morro do Pontal da Atalaia Como um morro todo... O quê? O quê? Aquilo ali? São dois Os barcos? Rapaz! É a marinha, né? Cara, parece ser a marinha Que bombeira também? Parece ser marinha e bombeiro Porque acharam... Vamos chegar lá embaixo Porque acharam um corpo... É... Ontem, né? Antes de ontem Não, um cara lá de Búzios Se perdeu lá na água E encontraram o corpo dele boiando aqui Agora o Lúcio apontou lá Que tem uma lancha E tem uma... Uma outra lancha do bombeiro Eu achei que era da marinha Mas acho que era do bombeiro Que tá com a sirene ligada Deixa eu ver lá Tá parado lá as duas, ó Ah, aqui não dá pra ver direito A árvore tá na frente, ó Tá ali, a árvore tá na frente Não dá pra ver direito, não Mas eu não sei, não A sirene tá ligada lá, ó Olha lá a sirene Olha lá a sirene ligada lá, ó Aconteceu alguma coisa Acabou que eu saí na RJ, com certeza Tá saí na notícia Vamos lá É, tá nas construções aqui, ó Várias construções e tal Tem outra... Caraca, tem uma porrada de casa ali pra baixo Olha isso Você viu ali, Lúcio, já? É Aquelas casinhas ali feitas ali embaixo Olha lá A gente vai dar a volta aqui, ó Vocês vão ver Vai ter uma oportunidade de ver ali Irmão É casinha pra caceta E aí o que eu tava falando É... Todo essa... Esse verde Que é o que é legal, né? Todo esse verde do Pondola da Atalaia Tá com os descontados, parceiro Isso aí vai acabar Porque a construção atrás da outra Construção atrás da outra E a galera Tá fazendo Tem muita gente vindo pra Arraial Querendo se hospedar Em lugares bons, né? Pousadas boas Com estrutura Porque em Arraial tem muita... Muito hostel também, né? Mas pousada boa, boa mesmo Você conta nos dedos aí Top E aí a galera Tá começando a fazer pousadas E casas assim Mas enquanto ela tá lá É pra... Pra aluguel, né? Pra ter onde Mudar essa galera Toda vez só isso Ó, tem uma aqui Grandona Caralho, grandona Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis suítes Sete, oito, nove, dez, onze, doze Doze suítes em cima Aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis flatzinhos Fazendo também É, mano Flat com força Tá rolando um monte de flatzinhos aí Né? É Tá rolando um monte de flat, ó Um monte de casinha lá Tá fazendo um monte Aí tem um monte pra lá também, ó Tá fazendo um monte É Começou então A contagem regressiva, né? É a contagem regressiva Ó, só lembrando aí Que eu não tô falando especificamente Dessa construção não, tá bom? Cada um faz o que quer aí Constrói E vai ganhar o seu dinheiro É Tudo certo Tô falando com relação ao morro Né? Tô passando a informação com relação ao morro, beleza? De que A contagem É Começou Pra gente saber quanto tempo vai demorar Pra cobrir Todo esse morro aí Desse verde lindo Com um monte de casa É essa A A informação que eu tô passando Beleza? Só pra não falar Ah Se tem um dono aí de alguma coisa E falar Ah, é isso, aquilo, outro Você falou da minha construção Não, não falando da construção não, irmão Tô falando só do morro Tá bom? E o morro, lembra O morro é particular, né? Como eu falei Tem propriedade particular Tem tudo Tem gente que é dono E pode fazer Construa a casa O que quiser Tá bom? Eu estou me explicando bem aí Pra galera que Vai ver aí Quem for, né? Pra não achar que eu tô falando alguma coisa Demais aí Então nada Só tô passando informação Beleza? Porque é legal a gente chegar aqui no Vontal E ver Todo esse verde, né? A gente tava indo esses dias lá pra Aerobe A gente tava Fazendo umas fotos lá No caminho ela falou assim Cara Andando até Chegar no Vinha A gente passa muito verde, né? Muita área verde Ela fala Cara, parece que eu tô até Em outro local Parece que não é Arraial Parece que não é Brasil Porque é muito verde É muito verde Muita área ainda Fechada Isso é muito legal em Arraial Isso depara com a natureza mesmo ali Sabe? Um contato De verdade E isso é muito bacana Eu gosto muito disso E isso tem que ser preservado também, né? Tem que ter o progresso Mas tem que preservar Arraial E essa conscientização Tá chegando de uma forma muito legal Através do SEMB Do INEA Os moradores Como eu falei lá anteriormente, né? Show! Bom, estamos descendo aqui A gente não vai descer tudo, não Geralmente a gente desce tudo Com a galera da trilha A gente finaliza lá embaixo na cancela A gente vai entrar agora numa Um caminho alternativo aqui Pra sair lá na Orla da Praia Grande Que eu acho muito legal também Show de bola? Bom, chegando aqui em cima Essa vista linda aqui, ó Da Praia dos Anjos Copiseira, né? Aí mais aqui à frente A gente vai sair aonde? Praia Grande, ó Ó a Praia Grande aqui, ó Coisa linda, ó Top, né? A gente sai na Praia Grande A trilha é curtinha, tá vendo? A trilha é curtinha Pegando o visual topzera aí da praia De duas praias lindas em Arraial Do lado, Praia dos Anjos Lá no finalzinho Aqui é a Praia Grande Top, né, Lúcio? Conhecei esse caminho? Conhecei esse caminho? Já a gente faz A gente já fez já, né? Mas acho que a gente fez o inverso, não foi? Eu acho que a gente começou aqui E foi pra Praia Brava, né? Sim Foi o inverso Foi naquele dia que você foi com o chinelo, não foi? Foi, eu lembro Tem um vídeo nosso aí Que a gente fez esse roteiro também Tem tempo isso, né? Tem o que, um ano? Mais Mais de um ano? Caraca, mais de um ano A gente fez esse roteiro aqui O Lúcio tava com uma Um chinelo Falei, vamos ali, Lúcio Rapidinho Ele, tá beleza Botou o chinelo e veio Aí ele falou Vamos lá fazer a trilha Na Praia Grande Falei, pô Vamos no chinelo, né? Aí a gente tinha o mano Vamos lá na Praia Brava Aí, pô Aí, p*** Foi andando até lá Descemos lá na praia P*** Ficamos 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 Ficam bem? Tô ótimo Top Topzera Não, mas a vista vale Valeu a vista, né, Lúcio? A vista valeu Valeu cada minuto Cada minuto O joelho quebrado Foi ótimo Foi ótimo Esse caminho aqui também é muito legal, né? Esse pedaço aqui, ó É lindo, cara Faz umas fotos muito legais aqui Tendo tudo coberto Fica maneiraço É isso que eu gosto de arraial Esses cantinhos, assim Pra fazer umas fotos maneiras, sabe? Pra fazer um conteúdo legal P***, acho irado Irado mesmo Teve um dia que eu tava vindo aqui Aí tem essas paradinhas verdes aqui, né? Essas plantas verdes Aí um dia eu passando por aqui, assim Aí o Vinícius, biólogo Vinícius, galera que conhece o Vinícius aí Ele faz umas fotos lindas aqui também Aí o Vinícius, ele Andando assim na minha frente Ele me parou e me colocou pro lado, assim Me empurrou O que foi, rapaz? Ele olha aqui Quando eu vi assim, meu irmão Tinha uma cobrinha verde P***, que susto Deserenta Quase morri de susto agora, rapaz Aí tinha uma cobrinha pequenininha Que parada, rapaz Assim, ó Olhando pra mim, assim, ó Paradinha, assim Olhando pra mim Paradinha verde O mesmo tom, assim, desse verde aqui, ó Filha da mãe, rapaz Ele não se eu não viu, não? Ele não viu, não? Ele, caraca Falei que olho também Do Vinícius, né, mano? Ele parou Olhou Viu a parada Falei, caraca Ele afastou, assim E foi Tocou na cobra, assim, devagarzinho E foi tirando ela Devagarzinho Ele, ó Ela não é Não é venenosa, não, né? Mas vamos deixar ela pro lado ali Pra ninguém machucar ela Porque tem muita gente que Às vezes vê e machuca, né? Mata e tal Aí ele foi e tirou Falei ela do caminho P***, foi muito legal Caramba, que olho, né? O Vinícius foi sinistro pra isso Ele Toda vez que ele tá em algum lugar Assim, ele vê É igual Eu vejo que o Vinícius Pra animais, assim Pessoinhentes, aranhas e tal Sou eu pra cabelo Na comida Porra, meu irmão Você faz uma feijoada Uma panela gigante Tá linda, né? Você faz uma feijoada gigante Agora tá contra eu Mas a comida Na cena tava bonita Todo mundo come Eu vou meter o prato Eu acho um cabelo na comida Todo mundo pegou a manteiga Quando eu vou meter a faca na manteiga Pra poder te arrancar Passar no pão Tem um cabelo na manteiga Certo? No macarrão No peixe Cara, toda vez Não sei se vocês são assim também Eu tenho uma sorte com o cabelo É igual o Vinícius Pra animais Ih, caramba ali Dá pra ver também O deck Olha o deck ali O deck dos pescadores Pô, tá lindo o deck, hein, cara O deck ali Tá lindo, olha lá Viu? Pô, vamos lá Chegando lá pra gente ver o deck Depois a gente almoça Vamos lá Tô animado Aproveitar que o beringo tá aqui Pra botar ele pra andar Vamos lá, vamos lá 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 Ih, tem um maluco vindo ali De quadriciclo, mano Acho que era da parada ambiental Maluco vindo de quadre Doideira, hein Vamos nessa É isso aí, galera Estamos vindo aqui, ó Na praia Na praia grande Vamos chegar ali no deck Só pra filmar pra vocês ali O deck dos pescadores Olha que tá bonito ali, cara Pra caramba A galera da Defesa Civil aí, ó Tá aqui na frente, tá vendo Esses dois aqui? A Defesa Civil Eles ainda estão por aqui Fazendo distoria dos locais Top, né? Ah, e tinha a parada Do bombeiro lá também Nossa, com o bombeiro parado lá, né? Será que é alguma coisa? Eu vou andar mais à frente ali Vou andar mais à frente um pouquinho Se eu ver alguma coisa ali Eu falo pra vocês Eu volto a filmar de novo Se for alguma Algum corpo que encontraram De alguém Alguma notícia Alguma fofoca Se for alguma coisa Eu conto pra vocês Por enquanto Não sei de nada, não Até mandei mensagem pra galera aqui Se alguém sabia de alguma coisa Ninguém sabia de nada Show de bola? E o deck dos pescadores ali, ó Cara, tá muito bonita a água hoje Mesmo com a luz contra, ó Tá bonito pra caramba Tá feio não Deixa eu filmar aqui o deck Só pra vocês verem como é que tá Aqui, ó Tá bonitão Pelo menos desse ângulo aqui, né? Tá legal pra caramba Deixa eu parar mais ali na frente E aí eu filmo ali pra vocês Vamos ver se eu consigo encontrar alguém também Pelo caminho aí, né? Se me conhece Se me conhecer Eu vou dar Passeio de barco Amanhã Olha o deck, ó Tá lindo, cara Topzera Tá muito bonito o deck Tá lindo ali Top demais Bom, gente É isso aí Finalizando o nosso vídeo Tartaruga aqui embaixo, ó Tartaruga aqui Tartaruga ali Tartaruga ali Tô com um patinho Que eu uso andando ali É isso aí, gente Finalizamos nossa trilha Curtiram? Gostaram? Fala comigo Bom, galera Finalizando nossa trilha aí Começamos na Praia Brava Quer dizer, na Praia dos Anjos Fomos pra Praia Brava Finalizamos aqui na Praia Grande Na Orla Da Praia Grande Na Orla, não No deck da Praia Grande Curtiram? Gostaram? Tem um trecho no vídeo Em que a gente fala Sobre Nosso conteúdo, né? Se tá muito longo Se não tá Deixa seu conteúdo Seu comentário lá Pra gente saber Se vocês querem Alguma coisa mais Dinâmica Menos demorada Alguma coisa um pouco Mais rápida Esses vídeos longos Tá bem explicativo Tá bem legal Fala pra gente Beleza? Tá com o Lúcio aí, ó Lúcio, alguma consideração Final aí? Alguma consideração final? Vamos fazer o... As perguntas? Não, né? As perguntas? Amanhã, amanhã? Não, a gente pode fazer Hoje ali pro Instagram Se a gente achar alguém Já leva hoje Mas a galera do YouTube A gente vai encerrar aqui Show de bola? Show de bola Tamo junto, galera? Galera, não, segue aí Segue aí Batiu o arraial, né? Batiu o arraial Valeu Fui Ô, galera Eu finalizei o vídeo Mas eu esqueci Que eu falei pra vocês Que eu vim almoçar onde? Com a Orla 33 Na Orla da Praia Grande Aqui, ó A Orla da Praia Grande Desceu lá Viemos caminhando até o outro lado E daqui, ó A gente vai seguir Lá pro Orla aí, ó A gente vai almoçar aqui hoje, ó No churrasco Com a Orla 33 Beleza? Lembrando que tem almoço também executivo, ó Vou almoçar lá agora Vamos embora Vamos nessa? Vamos no YouTube Esqueci de filmar pro YouTube, mané Esqueci Olha aí, ó Esqueci do vídeo, mané A gente falou o que eu ia filmar aqui Esqueci Galera braba aí, ó Todo mundo almoçando já E eu vou pedir o quê? Eu pedi uma carne mão passada, galera Que sabe o meu gosto, né? E a carne mão passada tá novo Peraí, quem que vai me entender hoje aqui? Tem ninguém que me atender não? Caramba Tem ninguém que me atender não é possível Vou ficar aqui até alguém que me atender Eu vou nem pausar o vídeo Eu vou ver o quanto tempo vai demorar pra ser atendido Ah, não é possível É o melhor de tudo Eu espero você Tô filmando pro YouTube, mané Aí, ó Tô filmando pro YouTube, pô Pra ver se tem que me atender aqui Fala pra mim Me manda aí, que eu vou ver lá Quero ver, hein, parceiro Manda pra mim Bota uma mão passada pra nós aí Passada, pode ser a maminha Aí, ó Maminha, manda ver Ela vai tá... Tá bom, tá bom O segundo corte vai tá melhorzinho Aí, ó Vou pegar mais um desses pra nós aí Tá top Bota mais umzinho aí Que parece um gordurinho Aí, moleque Ô, meu Deus Obrigado, meu filho Vai botar no pratinho ou no prato lá? Eu vou botar no prato lá Só corta pra mim que eu já... Tem corteira também? Os dois tem Tá bom, tá bom Esse corte tá bom já Uma costelinha pra nós E... A gente vai pedir agora a edição lá Tchau Uma costelinha pra nós aí, né Uma costelinha Ponto cheio de fome Hum Vai Segundurinho pra mim é melhor de tudo Vamos nessa Vamos nessa Vamos lá Tudo bem? Pouco rolinho o cara ali Tá ligado Quem tem sim? Ele é novo, vai trabalhar aqui no espaço Ah, legal, legal Fala no prato lá Fala no prato lá Tudo bem? Fala no prato lá Chegou mais um vídeo aí É, tô gravando Tô gravando Tô gravando, tô te fazendo Um beijo, ó Tá rolando no YouTube, pô Tá bom de costela mais E aí, é top, né? Você quer frango, linguiça, suílo, coração? É, pode ser o linguiça e o coração Pão de óleo também Pão de óleo também E o frango também, o franguinho também Dois 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 Quer corte ele? Quer aquele molhozinho? Fala tu Por favor Um coraçãozinho pra nós, né? Valeu, valeu Carolina Eu acho que é isso Mais? Tá bom, tá bom Foi de bola É isso aí, mano Já tá suave na nave Ah, é isso aí Pô Já foi, galera Obrigadão Vou lá pegar um molhozinho, vou levar ela pra tour Já é, obrigado, hein Tamo junto Valeu, galera, então fica a dica então Fala com 23 Partiu É não, Lucio Valeu Tchau